Bom dia, pessoal, bem-vindos aqui do Centro África. Temos vários colegas registrados para participar hoje. Nós vamos falar do panorama de segurança em África. Nós temos professores do corpo docente do Centro África. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor, comandante Dori, que irá dar as boas-vindas. Comandante. Bom dia, boa tarde, bonjour, good morning. Com grande satisfação que eu estou participando com vocês. Meu nome é Amanda Dori. Eu sou a nova diretora do Centro África. Comecei um mês atrás. E é um grande prazer de participar desse webinar pela primeira vez. Eu só tenho algumas palavras de boas-vindas antes de começarmos com esse assunto tão interessante. Eu gostaria de lembrá-los do nosso trabalho aqui no Centro África, de qual é a nossa missão. Nós temos quatro objetivos. O primeiro, expandir e entender. O segundo é uma plataforma para diálogo. O terceiro é construir parcerias. E o quarto é catalisar em soluções estratégicas. E isso está bem forte neste webinar. Nós estamos voltados para inovações, juntos com muitas organizações e institutos que estão voltados para soluções tecnológicas para inovar nessas séries e nesse webinar. É com grande satisfação que nós vamos continuar. A beleza desse webinar é que conseguimos juntar pessoas de todo mundo em um único formato. E nós vamos aprender muitos uns com os outros. É com grande satisfação que falamos desse assunto, a quarta revolução industrial e o panorama de segurança em África. Eu agora vou recomendar que vocês olhem o website do Centro África. Temos muitas publicações, estamos sempre publicando novos artigos. Agora passo a palavra novamente para o Dr. Nate Allen. Agradecemos a Amanda pela sua apresentação. Em questão do website, vocês podem olhar e tem a bibliografia dos palestrantes. Tem muito assunto interessante. Por que estamos organizando esse webinar? Porque muitas tecnologias, muitos cientistas, muitas sumidades, veem esta questão como um elemento básico para uma mudança muito significativa. Nós estamos falando de inovações biológicas, tecnológicas, ciência, muitas tecnologias que estão parte dessa quarta revolução industrial, inclusive robótica, diária genética, impressões 3D, entre outras. Nas próximas décadas, a quarta revolução industrial irá mudar drasticamente as indústrias. Até então, foi escrito pouco sobre a quarta revolução industrial e o impacto na África. Vamos falar de implicações na segurança. E para mim, eu acredito que já estamos percebendo no continente uma redução grande de satélites e tecnologia e está aumentando a necessidade de coleta de tecnologia e também segurança de alimentos relacionados à mudança do clima. A ONU lembra que a primeira arma nuclear foi usada em África, no dia 22 de outubro. Essa arma foi usada através de machine learning, ou seja, aprendizado de máquinas. E isso foi usado junto com o exército da Líbia. No entanto, no futuro, provavelmente o futuro próximo, proliferação de plataformas baratas para armas poderão fazer com que atores não governamentais possam ter um superpoder em suas mãos. Mas o que é a quarta revolução industrial? E como está relacionada a segurança cibernética? Um assunto que muitos de nós estão familiarizados. Quais são as implicações em segurança? Para a África, em relação de proliferação de armas e de tecnologias, como o setor de segurança em África, assim como oficiais do governo e outras partes interessadas, poderão mitigar os riscos e os desafios associados à tecnologia. Nós, infelizmente, não temos como ir muito a fundo. Vamos falar apenas superficialmente sobre isso, pois é apenas uma hora de reunião. Mas vamos falar da importância para o mundo e para a África. Vamos tentar analisar o escopo dos desafios de segurança. E é com muito prazer que eu vou apresentar dois palestrantes maravilhosos. O primeiro, o professor Landry Signe, que é um professor universitário. É um grande estudioso que recebeu bolsas honorárias na Universidade de Stanford. É um grande especialista em desafios, oportunidades, estratégias para desafios relacionados à segurança em África. Ele já foi parte do Fórum Econômico Mundial, trabalhou com vários líderes mundiais. É um diretor especialista na Quarta Revolução Industrial. Em seguida, temos a senhora Molieri Mamouki, que é uma pesquisadora de segurança e tecnologia do Instituto de Desarmamento da ONU. Ela trabalha muito com implicações de segurança, tecnologias emergentes para segurança. Depois de trabalhar com a ONU, ela trabalhou no Departamento Sul-Africano de Relações e Cooperação Internacional, onde trabalhou com negaciadora de alto nível. Hoje é uma assessora sênior na ONU. É uma grande especialista. Provavelmente vocês vão reconhecê-la de revistas onde ela é sempre representada como uma especialista para falar na segurança e o futuro. E é com muita satisfação que temos esses dois palestrantes ilustres. Vamos começar falando do que é a Quarta Revolução Industrial. Eu imagino que muitos da plateia não estão familiarizados com esse conceito. Mas qual é a Quarta Revolução Industrial? Quais são as tecnologias-chave por trás disso? E qual o papel da tecnologia de informação nessa segurança? Como podemos ir além do domínio de segurança cibernética? Bom dia, muito obrigado, Nante, pela apresentação. Isso foi muito simpático. E agradeço pelo convite para participar nesse webinar. Mas o que tem para dizer sobre a Quarta Revolução Industrial? É um tema que começou nas últimas décadas. Nós estamos falando de questões de digitalização. Muitos podem até se sentir um pouco confuso do que seria a Terceira Revolução Industrial, que era a digitalização, a aceleração da digitalização. E o quarto, que seria definido de acordo com o presidente e executivo do Fórum Econômico Mundial, com a fusão de tecnologia e também a fronteira do mundo físico, visiológico e digital. A Quarta Revolução Industrial tem uma base com a fundação, que é a Terceira Revolução Industrial, que seria a questão da digitalização. A Quarta Revolução Industrial tem evoluído muito. Por exemplo, a questão da Quarta Revolução Industrial tem um escopo, os setores que têm implicado em ninguém consegue se desconectar da Quarta Revolução Industrial. Ninguém consegue se excluir da Quarta Revolução Industrial, pois tem um impacto substancial com as pessoas que se protegem digitalmente. Um outro exemplo seria da Quarta Revolução Industrial. É a rapidez da inovação. São tecnologias novas. E se tem uma generalização. Muitas coisas estão sendo popularizadas, mas hoje essas inovações tecnológicas estão sendo popularizadas quase em tempo real, como, por exemplo, o Twitter, o Facebook. Vamos ver o caso do Dromes também. E também o impacto holístico do sistema. Sistema de governança, sistemas econômicos, sistema de político. E também o impacto de focalizar um problema específico e ter uma abordagem sistêmica e o país e a governança de um setor. A Quarta Revolução Industrial tem como principal característica a fusão de tecnologia, como inteligência artificial, e que pode ser usada em física ou em aspecto digital. A biologia é um outro exemplo, entre outros. Qual seria a tecnologia da Revolução Industrial? Evidentemente, a tecnologia com uma inteligência artificial, que vocês já estão familiarizados, também teledromos, que são vírgulos automatizados, blockchain, tecnologia em blocos, biotecnologia, a rapidez das descobertas, como, por exemplo, a vacina da Covid. São tecnologias que estão emergindo. Então, as questões não são mais tão abstratas, são concretas. Por exemplo, escolher a questão de segurança no Sahel, em Bocca Haram, que vai para a Nigéria, Camarão e Níger. E como vão por esses países? E como poderá ser usada uma questão de medicina? Em Ruanda, o exemplo que foi medicamentos, como levamos medicamentos para a zona rural. Então, é uma aplicação concreta da tecnologia, de um drone que leva medicamento para as zonas rurais. em várias áreas remotas. Mas, em qual ponto no país tem uma questão também de populações vulneráveis? em que as vezes a tecnologia é tão rápida que só apenas alguns minutos a pessoa pode olhar numa página da internet onde tem a website de ministros, ou outra, infraestruturas chaves que são relacionadas a água, energia, hospitais. Um website talvez possa ser atacado em alguns minutos, ou horas, o que for. E temos que aprender a controlar essas forças, porque elas estão cada vez mais rápidas. a quarta revolução industrial está oferecendo uma ferramenta excelente para a segurança cibernética. Isso significa que essa exposição à tecnologia digital poderia atacar infraestruturas físicas ou infraestrutura digital. E é por isso que é tão importante estabelecer um balanço entre o potencial que está presente em termos de economia para ter um desenvolvimento. Mas também precisamos estabelecer um balanço entre o risco e o benefício. Porque uma tecnologia que pode ser usada de uma maneira errônea para controlar inadevidamente ataques digitais. Então, a quarta revolução industrial é um potencial fenomenal para o continente africano em nível econômico e em segurança. Mas, por outro lado, existem riscos enormes associados a isso. Eu vou concluir aqui. Eu agradeço, achei muito interessante o que você falou sobre a conexão entre aumento de riscos e também de como vacinas estão sendo desenvolvidas cada vez mais rápido com o desenvolvimento tecnológico. nós estamos vendo isso em uma gama muito grande de usos. Os benefícios podem ser incríveis, mas também tem muitos riscos associados. Vamos falar dos principais benefícios e os principais riscos. benefícios. Muito interessante a sua pergunta, Nante. Mas o benefício da revolução industrial? Eu acredito principalmente em países em desenvolvimento. O benefício seria econômico. é a transformação estrutural em instituições que analisam é como fábricas, indústrias que estão conectadas com o setor de tecnologia e tecnologia de informação. e por que essas indústrias são importantes? São importantes porque quando vemos fábricas, os especialistas falam muito da desindustrialização da África, mas se observarmos essas novas indústrias, a exportação está seis vezes mais rápido do que nas indústrias tradicionais. Outra coisa a notar é que essas indústrias vinculadas às tecnologias emergentes são também mais importantes em muitos casos do que as indústrias tradicionais compartem algumas qualidades da sua exportabilidade, por exemplo, e a sua produção significativa e sua capacidade de absorver um número significativo de trabalhadores que não têm muita qualificação. Isso tudo tem um impacto sobre a pobreza, o nível de pobreza. Alguns estudos têm demonstrado que no Quênia reduziu a pobreza por 2%. A chegada dessas novas tecnologias que abordam problemas específicos podem ter impactos positivos sobre a economia do país. Esse é um aspecto, aumentar o crescimento econômico, um efeito sobre a transformação estrutural, maior integração de trabalho, de trabalhadores na economia, tem esse aspecto da luta contra a pobreza. que eu falei sobre a empresa e o impacto que esse proporcionou. Há também tecnologias digitais que podem proporcionar acesso àqueles menos privilegiados a empregos e melhorar a sua qualidade de vida. Há aquilo que eles chamam internet das coisas, os blockchains, tudo isso tem a capacidade de ter uma coleção de dados para que possamos analisar os níveis de pobreza e, a partir disso, criar intervenções, serviços sociais e muitas coisas que podemos proporcionar de maneira móvel à sociedade. O terceiro impacto é a invenção, a reinvenção do trabalho. O que é o trabalho? Qual é o futuro do trabalho? A capacidade de produzir, digamos. Dentro de uma década, a África terá o potencial, acredito eu, o potencial número potencial de trabalhadores que representará um dos maiores mercados do mundo de trabalho. Será importante ter um alinhamento com as capacidades do trabalho do futuro. Há também o aumento em serviços, seja financeiros, seja serviços de investimento, com o que existe em toda a parte. Na década dos 90, Nova Iorque tinha mais linhas telefônicas do que em todo o continente africano, que se subscrevem a isso. Então, é muito mais fácil ter essas aplicações móveis e o desenvolvimento também de tecnologias nas áreas agrícola e outras que podem ajudar com o fornecimento de água, fertilizantes e todos esses outros itens que são relevantes quando falamos sobre a mudança de temperatura, por exemplo, o trabalho, portanto, que é realizado por fazendeiros, por exemplo, a análise do solo, mapeamento das terras, se utilizarmos drones para analisarmos as fazendas, isso é importante, eu publiquei um trabalho sobre o papel da revolução, da quarta revolução industrial nas melhorias do capital humano e da saúde, verificamos uma aceleração desses aspectos através da monitoria das pessoas nas áreas rurais, aplicações que têm a ver com seguro, é claro que o potencial da quarta revolução industrial é fenomenal e tem um grande impacto sobre todos os setores da economia, com todos os riscos são grandes, os riscos da área de segurança, também afeta a governação, os líderes têm acesso a muita informação sobre os seus cidadãos, se forem líderes democráticos, isso é muito bom, mas se não forem, se forem líderes autoritários, há muita, podem utilizar essa informação para incriminar as pessoas, os cidadãos e controlá-los, controlar os resultados das eleições, esse é um aspecto nefário, há também a dimensão de segurança quando falamos da vulnerabilidade dos países em termos de ataques cibernéticos, e temos também a questão da espionagem, que representa outra vulnerabilidade, e alguns setores também terão mais recursos do que outros, e na criação de empregos, por exemplo, as pessoas automação, aqueles que têm empregos que podem ser automatizados, não terão tanta oportunidade, podem perder seus empregos, uma vantagem é que vamos ter poder recapacitar, reprofissionalizar a força de trabalho, aprimorar as capacidades das pessoas, são esses alguns dos benefícios importantes, mas sempre temos que enfrentar os riscos que os países estão a assinar os scores, classificações, e isso apresenta um risco de segurança no sentido de privacidade, a maneira pela qual os governos podem garantir o seu poder. é um ponto excelente, muito obrigado, esse ponto que a quarta revolução industrial pode dar aos governos controle absoluto sobre informação para utilizarem de formas nefárias, mas pode também ser utilizado de forma positiva, portanto, muitas implicações em termos e riscos em termos tecnológicos. Vamos depois passar para algumas recomendações, mas, Buderi, você poderia falar um pouco mais sobre as implicações estratégicas da quarta revolução industrial. Do seu ponto de vista, quais são as principais implicações para segurança em África que provavelmente resultarão da disseminação das tecnologias da quarta revolução industrial? Em particular, como vê as tecnologias da quarta revolução industrial influenciar a natureza da ameaça de atores violentos, tais como redes criminosas, grupos extremistas violentos e estados nacionais? Muito obrigado, Nate e Landry. É um grande prazer conhecê-lo. É bom nos conhecer. E agradeço esse convite por parte da Africa Center. Eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisa e Desarmamento da ONU. O nosso trabalho examina as implicações para a paz e segurança internacional. Desse nível, então, de estudos. o tema de hoje é muito interessante e trata dos benefícios e também das desvantagens que em termos de vigilância dessas transformações. Há algumas implicações fundamentais a nível de segurança para muitos países, com diversos efeitos para os países e os governos africanos. Uma delas é que, pelo menos, com base em nossa pesquisa, em nossas investigações, as tecnologias em si estão a contribuir em certos casos para tensões, maiores tensões onde já existem tensões, estão a agravar-se deepfakes que podem ser utilizados para disseminar desinformação. Isso é algo que temos investigado. Também relacionado a essas tensões escaladas da perspectiva da ONU, temos também que estudar o papel das tecnologias para a mediação. As Nações Unidas estão a desdobrar tecnologias para também trabalhar nesse espaço. Também essas tecnologias podem ser manipuladas por atores nesse espaço, os beligerantes ou até atores estatais. Isso torna um pouco complicado a questão. Há também questões éticas no sentido do uso das tecnologias e a manutenção de paz e segurança. E aqui, nesse caso, estamos a examinar aplicações de inteligência artificial na área militar. Uma das questões que estamos a verificar em nossa investigação é o reforço de preconceitos existentes de gênero e o que estamos a ver é que o que existe online existe offline e a aplicação dessas tecnologias está para ter um grande impacto e no nível estratégico há uma preocupação em termos de ciberespaço há uma preocupação de que as tecnologias e as capacidades que estavam nas mãos dos Estados agora estão nas mãos dos atores não estatais e isso inclui muitas redes criminosas que estão a utilizar meios e atividades maliciosas que dependem de cibertecnologia e vou falar mais sobre essas questões agora e há um déficit de confiança também devido a todas as maneiras em que essas tecnologias podem ser empregadas há questões de confiança entre os Estados com respeito ao que é verdade o que é real e o que não é volto depois aos atores não estatais porque isso implica tem implicação sobre o que causa isso temos a questão do de fonte aberta da inteligência artificial mesmo em aplicações aplicativos em que verificamos que nas mãos de atores não estatais podemos verificar muita estabilização que afeta os países em desenvolvimento como também os países desenvolvidos os deep fakes ou meios mídia sintética nós temos verificado a sua presença em África principalmente nas fases de eleição e também por outro lado o uso de certas operações tal como os fechamentos de internet no contexto de eleições e isso nos leva à pergunta quem está a usar a tecnologia por fins positivos e quem está utilizando essas tecnologias por fins nefários mas eu gostaria de falar sobre a inteligência artificial militar muito da tecnologia emergente tem sido utilizado por motivos de segurança nacional pelos militares mas mesmo nessa área estamos a verificar questões éticas e muitas preocupações com respeito ao reforço de preconceitos com respeito a gênero isso tudo tem que ser levado em conta e isso tudo aplica-se ao desenho desses recursos precisamos também ver o que o Landry mencionou sobre verificação e isso é utilizado para plataformas smart city plataformas e a privacidade e soberania são questões importantes que precisam ser consideradas de maneira mais clara são algumas as formas pelas quais examinamos essas questões e pelo qual a dinâmica de Estado e não estatal considera essas questões muito obrigado por essa excelente resposta você mencionou um dos efeitos mais nefários da quarta revolução industrial que é a capacidade nas mãos dos atores não estatais como malware e o uso de drones ou utilização de inteligência artificial ou motivos de propaganda e isso vai acelerar nos próximos anos cada vez mais eu gostaria de saber quais são os demais desafios que esses setores estão a ter a controlar a difusão dessas tecnologias a cibersegurança parece-me que vai desempenhar um papel cada vez mais importante abordar esses desafios quais são os desafios e o papel da cibersegurança em abordar essas questões muito obrigado o desafio é esse mesmo que você falou que é controlar essas tecnologias depende do lado da mesa em que você está sentado e qual a sua função nas discussões existem a questão da inteligência artificial e o uso por parte de estados não há maneira pela qual se pode controlar no seu inteiro os estados precisam perguntar e responder como se controla através de proibições regulamentos restrições e qual o critério que empregaríamos para proibir o uso dessas tecnologias como se define então um sistema de armamentos por exemplo no caso de estados poderemos ter restrições outras restrições e qual o impacto sobre a sociedade como todo o que sabemos é que alguns desses que foram banidos ou que têm moratórios é o tipo de tecnologia que podem causar o sofrimento desnecessário ou que discrimina baseados em proibições no contexto da lei humanitária internacional são essas questões importantes de cibersegurança internacional que tem a ver com o comportamento responsável por parte dos estados nós dizemos que a tecnologia em si não são maliciosas mas é como os estados utilizam essa tecnologia que pode ter um efeito nefário e negativo nessas discussões então não existe uma lista de tecnologias mas sim um reconhecimento de que algumas tecnologias emergentes podem ser utilizadas de forma nefária nós temos um diálogo mais avançado em outros termos nos discussões sobre sistemas de armas autônomos sobre o que já está proibido no contexto do direito internacional humanitário as discussões em relação a tecnologia em ambos os lados está ainda nos estágios iniciais porque os estados membros não querem encerrar o uso de tecnologia para mim é a maneira mais fácil de concluir essas discussões é falar com os estados africanos e conversar com agências em relação a isso começar a desenvolver capacidades e eu acho que essas discussões permitem inteligência artificial entre outras tecnologias emergentes mas eu acho que a questão de segurança para inteligência artificial não somente para segurança cibernética e temos uma maneira interessante de perceber como as discussões estão sendo feitas na base de inteligência artificial que seria desenvolver novas armas baseadas em uma tecnologia emergente segurança física e também em seguranças incluindo segurança que devem não ser levadas em consideração mas no entanto não temos tanto interesse em discussões de segurança cibernética mas sim na questão de inteligência artificial mas seriam discussões ainda iniciais mas a ONU tem algumas iniciativas para falar de segurança e de uso de inteligência artificial para a segurança cibernética agradecemos mas eu percebo que muitas tecnologias ainda são novas mas ainda não temos um aspecto mundial para ver como eliminá-la mas ter um entendimento das capacidades dos atores envolvidos em particular quando falamos de segurança cibernética inteligência artificial e a capacidade dos programas e como usar estas mas eu acho que ao passar dos anos vão ficar mais familiarizados com isso entender melhor onde estão as tecnologias gostaria de dizer que se alguém tiver uma pergunta para poder fazer no chat mas eu gostaria de primeiramente falar quais seriam as melhores maneiras de viver com o governo a sociedade civil e outras partes industriais poderiam trabalhar com a segurança cibernética muitas vezes eu acho que em espaços cibernéticos os criminosos circulam a velocidade da luz no entanto o governo na velocidade da lei mas como seria parceria com atores não governamentais para lidar com esses desafios e ver que tipo de políticas estratégias deveriam garantir a segurança diante dos desafios da evolução da tecnologia muito obrigado Nante essa questão extremamente importante primeiro vou me consertar na segurança cibernética uma questão mais geral de estratégia e da quarta revolução industrial a primeira coisa que devemos levar em consideração é a segurança cibernética que é extremamente importante para o Estado reforçar a capacidade de prevenção e de resposta e também levar em consideração as suas vulnerabilidades de segurança cibernética isso é importante para definir uma estratégia uma estratégia de médio e longo prazo mas a definição de estratégia e também a questão que é necessário de reter recursos financeiros uma definição de estratégia então é importante ter os recursos de curto e longo prazo mas também empregar recursos em nível nacional ter também uma coordenação com os atores chaves pois é muito importante pois motiva a prestação de contas da sociedade são todos os aspectos da sociedade promovendo uma prestação de conta precisamos entender o mundo digital da quarta revolução industrial como um todo um outro ponto importante é aumentar a conscientização dos cidadãos precisamos fazer com que todos entendam os riscos associados aos riscos da segurança cibernética precisamos que esses entendam a União Africana tem trabalhado com a proteção de segurança cibernética fizemos convenções desde 2011 depois de 2014 para usar de maneira substancial Muitos países africanos já validaram seu planejamento Namíbia Senegal então é muito importante para garantir que estes países foram 14 países que assinaram a convenção não acredito que os números de países membros mudaram mas mas um grupo de especialistas em segurança cibernética neste assunto que poderão empregar em nível continental e subregional para poder melhorar a implementação destas medidas para encarar esses riscos também lidar com desafios tecnológicos e isso é muito importante de maneira continental e subregional e também nacional entender a equipe de respostas mas também reenforçar a capacidade para melhorar as infraestruturas e assim melhorar a segurança a intenção extremamente importante a questão da ciber uma questão rigorosa para antecipar e ter um engajamento com as partes interessadas em todos os níveis a sociedade civil em nível do país e ter uma responsabilidade coletiva precisamos também entender a vulnerabilidade dos setores e dos atores pois assim a vulnerabilidade será uma coisa geral do sistema nacional isso é uma lista rápida pois a questão de segurança cibernética vai além falamos da estratégia global que é a quarta revolução industrial é uma estratégia que está crescendo pois assim podemos adotar a adoção de princípios de governança para entendermos melhor como reagir em questões de estratégia iniciativas para entender melhor a colaboração não apenas no continente mas também em nível global entender melhor a segurança física das estruturas segurança física e digital pois é uma tecnologia que permite o funcionamento assim que podemos ser uma melhor segurança podemos pensar nas estratégias e entender o que é importante a estratégia de segurança cibernética e como já foi dito por minha colega que apresentou de uma maneira fabulosa a importância da segurança cibernética como trabalharmos com a quarta revolução industrial agradecemos o doutor que falou das estratégias de dimensão internacional agradeço eu concordo muito com o meu colega ele falou da questão de segurança cibernética e mesmo na tecnologia emergente nós teremos uma falta de profissionais os governos já deveriam estar pensando sobre isso pois o modelo de negócios está evoluindo precisamos também o uso malicioso da inteligência artificial pois as redes estão se tornando cada vez mais sofisticadas vamos levar as capacidades que entre outros setores para poder entender melhor essa área quando meu colega falou sobre as políticas e iniciativas em nível subregional e regional eu pensei nas iniciativas da África são projetos liderados por países temos projetos em Ruanda África do Sul que tem cidades inteligentes Ruanda tem muitos programas de energia eficiente todos esses projetos se conceitam na política como deveria ser desenvolvida falamos em pesquisas uma coisa que também aprendemos que eu acho que cabe a tecnologia emergente são exemplos de parcerias no setor privado particular pois muitas vezes o problema dos Estados membros não entende como entrar com essas parcerias pois não tem o que é necessário do setor privado e assim continua com o negócio de governos é um modelo interessante no espaço de direitos humanos precisamos trabalhar em colaboração com países precisamos trabalhar em colaboração com os países com Câmara de Comércio Internacional pois temos parcerias com a capacitação de entidades e os países que entendem a necessidade de cada um dentro de espaços diferentes uma medida de transparência e uma maneira de construir confiança é trabalhar com o desenvolvimento de políticas juntos aos países entender quais são as políticas que estão sendo adotadas na União Europeia entender também como está sendo usadas as interfaces também acredito que precisamos ser transparentes com políticas pois seria importante ver o que os países africanos estão vendo como precisamos compartilhar políticas precisamos criar portais para falar sobre segurança cibernética já vi que isso aconteceu em muitos países no mundo alguns portais de inteligência artificial tem medidas de transparência e uma maneira de melhorar o sistema como um todo agradeço pois você compartilhou o link aqui esse link é um recurso excelente está no chat o link vocês podem ver quais são as políticas adotadas eu acho muito interessante ver como que o mundo está trabalhando com segurança cibernética eu vi algumas perguntas são muito interessantes vou começar com duas eu vi de alguém da plateia que falou sobre inteligência artificial eu acho que é um ponto são muito interessantes para ver quais são os pontos e questão de segurança uma pergunta interessante como foi feito o emprego de tecnologia na França na Europa que ainda não tiveram um impacto para fortalecer a segurança no Sahel é uma pergunta interessante pois temos forças tecnológicas que estão trabalhando no Sahel mas não tem muito problema de segurança eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre isso muito obrigado Nath essa questão é muito importante a pergunta apesar de direta ela precisa de uma elaboração a questão da evolução tecnológica a questão de segurança em nível do Sahel é uma questão econômica segurança desenvolvimento também mudança do clima qual é o impacto nas condições de vida a questão de governança a questão humana é extremamente importante segundo ponto a tecnologia na região do Sahel a questão de disponibilidade e da intervenção eu para mim acredito a França entre outros então apoia o governo local mesmo em nível de intervenção a questão muito importante a colaboração negociação que seria a tecnologia muito importante e também ganhar apoio força para e o que aconteceria se em caso de guerra como a nossa tecnologia seria usada em questões de regras e como seria o emprego de drones é uma questão claro que a escala da França dos Estados Unidos é diferente mas como utilizar em nível para ser e ser uma luta por igual por isso é muito importante essa questão estratégica a tecnologia para resolver os problemas excelente resposta eu acho que muitas vezes nós encaramos tecnologia como solução para tudo quando não é a estratégia é tão importante quanto a tecnologia a Landry explicou que quando lidamos com o conflito no Sahel precisamos de uma estratégia mais vinculada das necessidades das populações uma da maneira que a tecnologia está a transformar o conflito é que estamos a depender cada vez mais em plataformas que enfatizam mobilidade inteligência e a tecnologia nos últimos anos tem dependido mais dessas plataformas de tecnologia mas continuamos a enfatizar as plataformas cada vez mais complicadas e caras mas isso nem sempre é uma solução para os desafios que enfrentamos e nós precisamos levar em conta o que vai os recursos que estarão disponíveis em francês e português que são escritos por nossos ilustres oradores muito obrigado Nate pela pergunta nós temos uma publicação com certeza muito importante sobre isso mas basicamente qual a preocupação principal primeiro deixa eu avisar as normas de gênero não são constantes variam muito com respeito conforme a cultura mas se for e há se for replicar a inteligência humana a preocupação na inteligência militar é que o entendimento dessa inteligência não deveria ser preconceituoso contra as mulheres deveria incluir todos os gêneros e tem que levar em conta a tradução automática reconhecimento humano e portanto isso vai além da inteligência artificial para inteligência para reconhecimento para verificação mas tem um impacto sobre o que ocorre no campo de batalha e uma maneira pela qual isso pode ser abordado é uma abordagem mais baseada em gênero e inclusive cada vez mais mulheres maior número de mulheres e pessoas de diversas orientações quando for compilado esses algoritmos e há também preconceitos raciais que estamos a detectar os aspectos robóticos por exemplo o soldado robótico militar tem atributos muito masculinos e a ideia em que a fazer o mainstream do gênero deveria incluir aqueles atributos mais femininos mas isso tem tudo a ver com ser totalmente inclusivo no deslumbramento desses recursos e essas políticas de interface assim essas aplicações militares não espelharão somente os preconceitos que já existem nas sociedades e é um processo realmente dinâmico que deveríamos ter no respeito das aplicações militares também muito obrigado acho que temos mais algumas perguntas que eu vou apresentar a cada um dos oradores antes de terminarmos uma pergunta que temos como que os países membros podem empregar as estratégias de inteligência artificial para prevenir a escalação de tensões entre os países africanos potencial de inteligência artificial para eliminar as tensões essa é uma pergunta muito importante alguns estudos têm demonstrado um vínculo entre o crescimento econômico desenvolvimento econômico e a mudança climática como podemos abordar o problema de mudança climática através da tecnologia depois algumas perguntas quanto ao uso malicioso de drones de inteligência artificial por parte dos atores não estatais e como que os estados podem se proteger como podem abordar o uso de inteligência artificial por parte de grupos extremistas como podem adotar suas estratégias para combater esse uso malicioso esse uso nefário da tecnologia de inteligência artificial vamos a qualquer uma dessas perguntas aí por favor responda muito obrigado eu vou começar com essa última pergunta com respeito ao uso não estatal das tecnologias devo dizer que o que estamos a ouvir por parte dos países membros no contexto da governação internacional embora haja preocupação do uso dessa tecnologia por parte dos grupos não estatais não há embora não haja evidência quantificável por parte dos estados sobre o uso dessas tecnologias por parte dos atores não estatais como o uso de drones e outros veículos e nas ciberespaço e outras vulnerabilidades e o encorajamento de da revelação desses desses do uso desses recursos nas mãos erradas isso é uma questão importante embora haja uma preocupação os países não são muito abertos quanto aos usos desses recursos por parte dos atores não estatais portanto é muito difícil analisar o problema e definir parâmetros também é intrigante a primeira pergunta sobre políticas sobre o Landry falou um pouco sobre isso sobre essa questão que é analisar o que existe atualmente são boas e melhores práticas nos espaços de políticas e de cibersegurança devemos deveríamos nesse contexto analisar como os países podem aprender dos erros do passado e implementar políticas que sejam holísticos e que abordam todo o ecossistema e não só segurança nacional economias ou os diversos setores essa seria minha contribuição Landry a palavra final muito obrigado então eu concordo com tudo que a mulher disse brilhantes intervenções não tenho muito acrescentar tudo quanto a questão das mudanças climáticas e a quarta revolução industrial é importante quanto a quarta revolução industrial temos ferramentas e pesquisas investigações novas tecnologias e soluções há várias configurações que nos permite obter soluções para o clima inteligência artificial nos permite a prever incêndios florestais e assim permite uma intervenção precoce para evitarmos os danos desses incêndios essa é uma das capacidades que temos a desenvolver e quais são as capacidades dos governos locais para obter aqueles quadros qualificados recursos humanos e os funcionários qualificados para implementar essas políticas já que o problema não é somente o tipo de política a natureza das políticas que são desenvolvidas pelas autoridades mas se podem ou não ser implementados se são viáveis se podem ser adotados em qual ponto são executados e quais são os resultados os mesmos os resultados dessas políticas as consequências quais são as estratégias de curto médio e longo prazo e como se pode identificar as suas possíveis eficácias já falei sobre mudança climática em África já escrevi sobre esses problemas trabalhos que serão publicados e sobre a segurança climática na área do Sahel e se existem nos websites do Instituto Brookings e quais são as estratégias para enfrentarmos essas mudanças quais são as estratégias vinculadas à quarta revolução industrial estamos a falar sobre a agricultura inteligente a tecnologia limpa aplicações que abordam as os desafios que o mundo enfrenta temos a inteligência artificial portanto que pode se prever esses acontecimentos como incêndios ou fertilizante que for necessário a qualidade do solo chuvas precipitação são esses elementos importantes temos também drones que podem ser utilizados para melhor proteger uma área para identificar áreas que estão em risco em certas regiões por exemplo florestação tudo isso nos leva à pergunta como que em que que os líderes irão se focar nas tecnologias centradas nos seres humanos a colocar os seres humanos no cerne das suas preocupações são temos então algumas soluções existentes mas a pergunta é se temos ou não unidades tecnológicas estratégicas que possam ser identificados e colocados em vigor qual o vínculo a nível local desses mesmos e se isso pode ser analisado de forma que haja uma transferência de tecnologia para as áreas locais para se responder a essas questões climáticas e essa transferência tecnológica pode ou não ser realizado realizado de forma a apoiar e encorajar inovação é uma questão de adaptação adaptação às novas tecnologias da quarta revolução industrial alguns desses já existem mas é uma fase uma fase futura ou é uma fase que podemos entrar no futuro muito obrigado por essa excelente intervenção em nome do Africa Center Centro-África agradecemos por compartilhar os seus a sua visão vemos que isso é muito interessante em termos de como essas tecnologias podem ser empregadas para abordar a questão das mudanças climáticas muitas das conclusões que surgiram dessa conversa é importante que os países africanos se envolvam um pouco mais em questões não só de cibersegurança mas as tecnologias emergentes em geral a maioria dos países não tem estratégias ou políticas em vigor a maioria dos países não são engajados envolvidos em discussões desse nível nesse contexto embora esses debates irão moldar o comportamento dos estados por muitos anos e afetar a capacidade do mundo a abordar as ameaças por parte dos atores violentos não estatais que estão a utilizar essas tecnologias estamos a viver num mundo em que alguém pode pegar o algoritmo GP3 e utilizá-lo para divulgar desinformação seja onde estiver no mundo uma ameaça nessa escala envolve colaboração internacional para combater cada um de vocês pode participar em seus países para definir políticas e orientações e participar no debate internacional de como se empregam as tecnologias internacionais para combater esses desafios e essas ameaças a África tem muitas vantagens o grande centro de tecnologia e inovação uma população jovem mas em minha experiência não são tão tanto os líderes mas pensadores estratégicos e aqueles que definem políticas concretas e o que aprendemos é o que define a importância dessas tecnologias emergências em termos da segurança africana e acima de tudo as oportunidades estratégicas como os nossos oradores frisaram temos uma abordagem centrada nos humanos no contexto de mudanças tecnológicas e os líderes do setor de segurança e da tecnologia precisam então buscar essas soluções para mitigar essas ameaças das quais falamos hoje e colocar o continente em uma excelente posição para utilizar essas tecnologias como maneira de influenciar o mundo muito obrigado e tenham um excelente resto da semana e espero que possamos continuar essa conversa sobre as ameaças e as vantagens da quarta revolução industrial até logo para o